Eu vou atirar, essa é minha vibe, e pini não reato porque, meu filho tá de sniper, e pini não reato Vamo lá, vamo ver o que dá aqui, vamo cara de faca, villains, vamos aqui, vamo de SVU O cara ficou parado na parede, mano. Correndo na parede. Que viagem é essa? Mais um brother aqui. Pegar mais um aqui. Ai! Faleciam, blá. Vamos que vamos. Eu tô de 120 aqui. Damos 5 barra 3 aqui na partida. E vamos avançando por aqui. Tem um maledito ali. Pegar mais um aqui. Meteu o prefáreo aqui. Morei o mais um aqui. Faleceu o mais um. Onde tem mais? Cadê? Cadê? Cadê, clã? Hoje eu quero matar, hein? Hoje é dia de maldade. Deu onda. Deu onda, clã. Deu onda. Você tocando, né? Deu onda. Ai! Deu onda, mano. Deu onda. O meu sniper não precisa de... Mais um falecer. O cara tá parado aqui. Já vemos atirando aqui que nem louco. O bagulho é atirar que nem louco, clã. Se pegar, pegou, mano. Se não pegar, não pegou. Aí o cara fica loucão. O cara não sabe o que fazer da vida. Tem mais um aqui atrás de mim. Que maluco, clã. Já tamou 10 barra 4 aí. E os caras não tem ninguém falando nada no chat, mano. Os caras tão aceitando de boa aí a morte. O mapa não é rouba-camp. Tem 120 pra carai. Mais um aqui. A porra. Ainda bem que a faca tá bugada. Ainda bem que a faca tá bugada, senão eu tinha falecido. Mano, e tá bom jogar uma outra snap agora. Porque a faca tá bugada, velho. Então, tá difícil matar você na faca, ó. Aí dá básico. Dá uma roubada, caralho. Ah! Só porque eu falei que a faca tava bugada. O cara meteu a facada e... Vamos lá, tibio. Vamos lá, tibio. O cara aqui, ó. Tem um bichote. Ele não tá vendo nada. Mas matando o cara, mano. É, aqui é você... Corre e atira, mano. Sigo no dedo aqui. Mais um aqui. Dei uma assistência aqui. Mais outra assistência. O cara pegaram a SBU também. O cara pegou a SBU do chão. Vamos que vamos, clã. Deu onda. Você pegando. Já estamos com 16 barra 3, clã. Mas eu postei um vídeo hoje no canal. Um vídeo do meu inventário. E quem quiser conferir também. Eu acho que eu mostrei primeiro o vídeo do meu inventário. Depois de eu postei esse vídeo. Então confere lá. Tem dois vídeos no canal hoje. Como não teve vídeo ontem, cara. Eu postei dois vídeos hoje aí. Dois vídeos mais notícias. Então confere aí. Deixa aqui o seu like no vídeo pra fortalecer, clã. Ajuda bastante. Escreve seu like no vídeo, cara. Fortalece bastante o canal. E vamos que vamos, clã. Vamos que vamos aqui. O bagulho é doido mesmo. Opa. Do lado. Opa. Fatio passou. Opa. Opa. Ah, dequei, mano. Deu onda. Deu onda no cara. Ó, assistencizinha pro brother aí. Tamo com cinco assistências já, hein, mano. Cinco assistencinhas. Dezenove kills. Dezenove barra oito. Vamos lá que deu onda. Deu onda. Ei, matando um amigo não, cuzão. Deu onda. Deu realmente. Deu realmente. Você, bichano. Olha o cara. Olha o lourinho do Chan. Olha o lourinho do Chan ali. Mais uma assistência, mano. Olha o cara ali em cima, ó. Meu Deus, errei todos os tiros possíveis. Tem SVU, cara. Depois eu vou tirar essa SVU. Vou colocar uma... Uma Shea mesmo, cara. Que eu mato mais de Shea do que a SVU. Tem mais um escondido aqui. A lourinha do Chan. Ui. Pegamos também a lourinha. Falecendo. Vamos que eu botei a Shea Tag aqui, ó. Vamos meter uma Shea Tag pra finalizar aqui. Falta quatro minutos. Vamos de Shea Tag. Porque de Shea Tag nós é zica, mano. Lá vai nós, ó. Lá vai nós, clã. Lá vai nós. Tem sangue nos olhos. Vou meter aquele PC Shot. Ai, caralho. Vou meter aquele PC Shot. Aqui tem que meter aquele PC Shot. Porque é delay na partida. Aquele PC Shot é delay, mano. Aquele PC Shot é delay na partida. Pegamos um aqui já. Erei. Mais um aqui. Mais um ali. Tem mais ninguém aqui. Mais um aqui embaixo. Ah, lagou. Lagou pro meu jeito. Acabou a bala. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Na hora que eu ia matar ele, o cara matou, mano. Tamo lá, clã. Tamo 26. Ah, esconde delay, cara. É o sub-zero do time, cara. O sub-zero, mano. Tem mais um brother aqui já. Cara, eu tô com reflexo. Tá muito bom esses dias, velho. Aí, meu refleto. Ai, meu Deus, mano. O cara explodiu minha cabeça, mano. Tô louco, meu. Tem uma aqui embaixo pra você ter a vir aqui, ó. Mataram já o brother. Toma. Dei o troco pra você. Tem que ter uma... Meu Deus. Perdi o PC, cara. Vai ser agora a hora do PC, hein. Peguei, mano. Peguei na... Meu Deus, mano. Eu falei que era agora, clã. Quando eu falo, você tem que acreditar, mano. Confia em mim, cara. Confia em mim. Quando eu falar a hora do PC e a hora do PC agora. Nossa, mano. Meu reflexo, cara. Que isso, mano. Like e atengo. Só vai. Sai. 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 Ai, eu é o cara mais fácil, mano. O cara parado. Eu consigo errar o cara parado. O cara virando um mortal pra trás. Dando um... Eu acerto. Ai, caralho. Mano, esse Sub-Zero tá foda, hein. Tô conseguindo matar o Sub-Zero, mano. Matei agora, hein. Deu onda. Você me tá... Deu onda. Dá 10 pra acabar, rapazinha, rapaz. Pegando mais um aqui. Não dá mais um shot, hein, clã. Confia que é mais um shot agora, hein. Confia. 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 Viu pra cabrar. Viu pra cabrar. Viu pra cabrar. Viu pra cabrar. Deu onda. Vamo lá, que deu onda. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Mais um é o último é meu. Ai. Último HS é meu, né, velho. Tomei na boca, mano. Vamo que vamo. Clã 40 barra 17. Cara, não vou ver essa partida, cara. Essa partida foi da hora. Foi bom que durou. Mas vai acabar já. Porque é só. Último kill é meu. Clã, confia que eu não falar. Clã, confia que eu não falar. Tamo junto. 41 barra 17 aí. Matamos pra caralho, hein. Matamos pra caralho. Mas também morrindo pra caralho. Então é isso, galera. Deixa eu gostar do vídeo, cara. Se você gostou, já sabe. E deixa aquele seu like pra fortalecer. Clã, aquele seu like é muito importante. E deixa aquele seu like. E nós tamo junto. Falou. Falou. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui, cacaraio.